Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos Doutor Márcio Leonardo, subcoordenador do Procon de Caicó, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Doutor Márcio, a nossa ouvinte de todos os dias, Janicelli, ela conta o seguinte, ela é responsável por sacar o dinheiro da mãe dela, que é aposentada, né? Ela foi no banco, aí só conseguiu sacar R$ 150, aí fez outro saque lá e só conseguiu sacar R$ 5, então R$ 155. Tentou outras vezes, não conseguiu, inclusive o extrato lá confirmava que ela só teria conseguido sacar R$ 155, para a surpresa dela, em outra vez, quando ela foi sacar, estava lá, dizendo que a mesa já tinha sacado tudo, não tinha mais nenhum real na conta bancária. Como é que pode isso? Olha, Marcos, nós somos ensinados desde pequenos que banco não erra. Quando você entra com a reclamação contra o banco, muitas vezes a gente recebe uma resposta, uma resposta com explicação pseudo-técnica, né? Falsamente técnica. Não, porque acontece isso, isso não pode acontecer, blá, blá, blá. Mas o que eu aprendi nesses cinco anos de trabalho aqui no Procon é que o banco erra, erra muito, erra feio. Às vezes não é erro, às vezes é uma ação fraudulenta, às vezes é uma ação até criminosa. Já aconteceu isso aqui em Caicó, já foi divulgado em larga escala, em casos que aconteceram no passado, inclusive. Mas, enfim, se a ouvinte tentou fazer o saque, o problema maior, o perigo maior que ela passava, era se naquele momento ali já dissesse que ela tinha sacado tudo. Mas o bom é que, segundo a pergunta, ela tem já um extrato onde a testa que ela sacou só é realmente o que saiu do caixa. Porque isso pode acontecer. Às vezes o caixa não tem o fundo suficiente, não tem o valor que você está precisando sacar, e fica registrado que você sacou ali só uma parte, uma porcentagem do que você realmente precisava e do que você queria sacar, do que tinha na sua conta. Essa situação em que o consumidor tenta fazer o saque de um certo valor, não consegue, o banco atesta que ele realmente só sacou aquele valor que saiu do dinheiro, ou seja, até não houve nenhum equívoco, e vem depois alegar que a pessoa sacou tudo, é uma questão de erro muito grave. Isso não pode acontecer, principalmente numa situação como essa. Olha, eu sempre digo, Marcos, numa situação de normalidade, o consumidor tem toda uma proteção legal, tem toda uma gama de proteção no sistema protetivo. Numa situação dessa que a gente passa hoje, uma pandemia, você acabou de falar aqui de destruição de empregos, destruição de empresas. Então, numa situação como essa, o consumidor tem que ser tratado com mais cuidado ainda. Então, não pode o banco X ou o banco Y tentar aplicar um golpe por uma falha, uma falha eletrônica, uma falha de computação contra o consumidor. Poxa, antes de você dizer que a pessoa já sacou tudo, você tem a obrigação, no mínimo, de investigar as câmeras de segurança, essa olhar, para ali você ter a comprovação de que o consumidor não sacou aquele valor. Marcos, ninguém sabe se funciona ou não, mas cada caixa tem uma câmera ali na sua frente. Tudo que você está fazendo no caixa eletrônico, em tese, é para estar sendo filmado. Então, é para ter essa informação de que se o consumidor sacou ou não o valor que ele está dizendo que sacou, certo? Então, qual é a orientação que eu passo para a ouvinte? Nesse momento que ela já recebeu uma resposta negativa da instituição, dizendo que ela sacou o dinheiro que ela não sacou, e eu estou aqui dizendo, se uma pessoa se propõe a vir à rádio fazer uma pergunta, certamente se o PROCON tivesse funcionando normalmente, essa pessoa já teria pegado a fila do PROCON. Ela não está mentindo, Marcos. Ela não conseguiu sacar o valor e o banco realmente está fazendo uma afirmação falsa contra ela. E isso é o que a gente aprende aqui. Eu digo e repito, embora mais das vezes a empresa tente imputar à pessoa do consumidor um mau caratismo, alguém quer se dar bem, eu vejo aqui em cinco anos de serviço que isso não acontece. Quando a pessoa procura o PROCON, porque realmente foi fraudado em seu direito, muita gente suporta um problema em relação de consumo e faz tudo possível. Às vezes a lei dá um prazo de um mês, às vezes é um produto com vício. Você manda para assistência técnica o prazo máximo para que a assistência derruba aquele produto para você em perfeito estado de funcionamento é um mês, 30 dias. As pessoas às vezes esperam dois, três, quatro, cinco meses, seis meses. E aí que procuram o PROCON, porque tinham a esperança de que fosse resolvido sem ter que procurar a via judicial. A pessoa nem sabe, Marcos, que já tem direito ali a um novo ou ao dinheiro de volta. Ela só queria o dela, consertado o que ela comprou, o que quebrou. Ela queria reparado. No caso desse aqui, se ficar compravado uma falha do banco, que pode configurar até uma cobrança indevida, esse consumidor pode ter direito administrativamente a receber o dobro do valor que está faltando. Ou seja, esse valor integral, o saque deveria ser de R$ 1.045, que é o valor da aposentadoria. Ela sacou R$ 150, sacou mais R$ 5, se não me engano. Ou seja, tem aí mais de R$ 800 pendente. Inclusive, tem aqui, até no comprovante que ela mandou para cá, ela sacou R$ 150, depois sacou mais R$ 5, está lá. Saldo, está no comprovante, saldo remanescente R$ 897. Quase R$ 900. Ou seja, Marcos, hoje, no momento que o banco diz que ela já sacou e diz que ela está mentindo, ou seja, faltando com a verdade, dizendo que ela sacou aquilo que ela não sacou, por lei, pelo artigo 42 do Código do Consumidor, eu entendo que ela já tinha direito a cobrar desse banco o dobro desse valor, porque configura aí uma cobrança indevida. Se ela for para a via judicial, no meu entendimento, caberia a cobrança desse valor em dobro, e mais todo o transtorno que ela está suportando na forma de indenização. Só que ela não quer isso, ela só quer o dinheiro dela, o dinheiro da mãe dela. Ou seja, nesse momento, já que nós temos hoje a dificuldade de acesso à Procon e à via judicial, e o banco já deu a resposta negativa, então ela vai ter que denunciar essa situação. Existem dois canais principais de denúncia externa do banco, seja lá qual for o banco, que é o BCB, certo? Que é o www.bcb.gov.br, que é um site do governo federal, de uma agência reguladora, que é o Banco Central do Brasil. Existe também o www.consumidor.gov.br, que é um site da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e ela pode também, certamente, no site do banco, ter um falho conosco, certo? Então, tem pelo menos um canal de atendimento no site do banco. E, às vezes, no próprio site, existe uma auditoria externa, um site para denúncia também. Então, ela vai reclamar por escrito, no site da Instituição Financeira. Se houver o canal de denúncia externa no próprio site, ela vai usar, e vai usar também o consumidor.gov e o site do Banco Central do Brasil para fazer as denúncias, porque ela já tem uma resposta negativa. Então, ela não tem mais que ligar, nem que perder tempo em agência. E, no meu entendimento hoje, ainda que o banco libere hoje, ou amanhã, ou depois, esses quase R$ 900, ela deve se preparar para procurar a via judicial. Porque, numa situação como essa, você ter tolhido aí quase a integralidade do vencimento do mês, numa situação de pandemia, uma situação de perda de emprego, de desestruturação da sociedade, é muito mais grave do que se fosse dentro da normalidade. Na normalidade, ela já teria esses direitos reparatórios. E, hoje, ela tem com mais força ainda. Ok, tem mais perguntas aqui, chegando ao ouvinte, conta o seguinte, que fez uma compra pela internet de um telefone celular, né? Inclusive, numa loja muito famosa. E o telefone chegou com problemas, né? Aí, ele quer saber o seguinte, a quem ele recorre? Nesse caso, ele tem que mandar de volta para a loja que ele comprou? Tem que recorrer a uma assistência técnica aqui em Caicó e ter esse reembolso, por exemplo? Como é que fica essa questão? Marcos, a opção melhor, a mais correta nesse caso, se ele estiver dentro do prazo de sete dias do recebimento do produto, é entrar em contato com a loja e pedir de imediato o exercício direito de arrependimento, certo? Se ele vai solicitar um reparo, uma troca de produto, isso vai se alongar no tempo. O direito de arrependimento, ele é sagrado, certo? Ou seja, independe, inclusive, de ter uma motivação. Eu não quero mais esse produto e pronto. A loja vai perguntar, esse produto chegou para o senhor com algum defeito? E você pode dizer, não, chegou perfeito. O senhor, por acaso, não gostou do produto? Não era o que o senhor esperava? Não, gostei, era o que eu esperava, mas eu não quero mais. Ou seja, o direito de arrependimento, ele é estabelecido no artigo 49, se não me engano, do consumidor. E ele é sagrado, certo? Ele é sagrado. Então, esse consumidor, se estiver nesse prazo dos sete dias, que é contato do direito do recebimento em diante, ele pode entrar em contato com essa loja e, por escrito, preferencialmente por escrito, se for possível, se for obrigado a fazer por ligação, ele guarda os protocolos e vai exigir o exercício do direito de arrependimento. Olha, eu me arrependi, eu quero desistir dessa compra. Essa é a melhor maneira, porque a compra será cancelada. A loja é que vai dizer como ela faz para devolver esse produto, se o correio recolhe na casa dela, se ela bota de volta no correio e vai devolver esse dinheiro para a pessoa. Com o dinheiro devolvido, ela pode comprar um outro produto na mesma loja ou em outra loja. Quem sabe pega até uma promoção e compra um produto com preço melhor. Mas, nada de assistência técnica nesse momento, nada de discutir esse vício do produto. Agora, se já está extrapolado esse prazo de sete dias, ela vai entrar em contato com a loja, aí sim ela pode pedir a substituição do produto por outro novo imediatamente, Marcos. Porque uma coisa é você comprar um celular, pode ser na loja física, pode ser na loja virtual. Esse direito de arrependimento que eu falei só vale para a compra virtual. O direito que eu vou falar agora serve para qualquer compra, certo? Uma coisa é você comprar um produto, ele funcionar por um certo período, pode ser mais longo ou mais curto de tempo, digamos que ele tem uma garantia de um ano. Se ele funciona aí cinco dias, seis dias, até 11 meses e 29 dias, Marcos, você está cobertado por uma garantia. Todo vício que vem aparecendo naquele produto, ele vai ter que ser reparado, sanado, certo? Dentro de um prazo máximo de 30 dias. Se esse vício não for sanado, quem lhe vendeu, a loja, o fabricante, vai ter a obrigação de lhe repor um produto novo ou o dinheiro que você gastou, certo? Mas isso é quando aparece um vício posterior. O vício para ler é aquilo que a gente chama de defeito, certo? Agora, se você compra um produto que já vem com vício, ele já tem um defeito, na hora que você vai usar a primeira vez, você não consegue utilizar, o celular não liga ou não tira foto, ou você vê que ele tem manchas na tela, ou ele não está carregando, ou o áudio é ruim, você não consegue falar nem ouvir direito, o fone de ouvido não prestou, embora seja um periférico. Então, se você compra um produto que ele já tem defeito de fábrica, ele tem que ser substituído imediatamente. Isso não é direito de arrependimento, não é um direito de devolução do valor, é o direito de você receber um produto novo e aquele não ser reparado. Por que? A lei não aceita que você compra um produto novo, zerado, e você seja obrigado a mandar para um reparo, para uma oficina, para um conserto, para uma assistência técnica. Isso, você vai ter que suportar isso depois de um certo tempo de uso. produto, mas se ele já vem com defeito, com vício, e a loja não se propõe a troca imediata, ela vai se contaminar com esse problema na relação de consumo e para a lei será o mesmo que ela provar que está vendendo lixo, refugio, produto com defeito, vicioso, que não tem a normal finalidade que dele se espera. Ele não tem a utilizabilidade, a usabilidade que dele se espera. Ou seja, se torna até um crime contra o consumidor, previsto no artigo 66 da lei. Ou seja, nesse caso aí, primeira coisa, tente-se, você está dentro do prazo de sete dias, entre em contato com a loja e diga que você quer se arrepender daquela compra. Você se arrependeu da compra e você quer desistir daquela compra, certo? Se você passou desse prazo de sete dias, vai entrar em contato com a loja e deixar bem claro que o produto já veio com vício. Já veio com vício que você não aceita enviar para a assistência técnica. Ainda que a loja insista, pode até você aceitar o envio só para que ela ateste o vício, certo? Mas você não vai ser obrigado a aceitar aquele voto reparado. Manda para a assistência técnica. Ela provou que tem um vício de verdade, já lhe manda produto novo, certo? É tudo uma questão de prova, mas se estiver dentro do prazo de sete dias, se estiver nesse prazo, exija o direito de arrependimento. Nosso ouvinte Desinei de Medeiros, salário-intendente Laurentino Cruz, pergunta o seguinte, gostaria de saber o que está acontecendo com minha mãe. Ela fez um consignado no banco para comprar um colchão terapêutico. No início era R$ 170,00, mas agora já está R$ 250,00 no caso a parcela. Porém, o consignado era no valor fixo, ou seja, o que fazer nesse caso? Olha, Marcos, uma série de contratos de compra de produto com valores flutuantes existem no mercado, eles não são ilegais, certo? O ilegal é você não saber em que tipo de contrato você está se metendo, né? Digamos que nesse contrato que ela assinou esteja previsto realmente que essa parcela é flutuante. Aí você vai ter uma afronta grave ao direito de informação do consumidor, porque se a ouvinte tinha certeza que ele era parcela fixa, é porque isso foi dito a ela, certo? Foi dito a ela. A gente fala muito em assinar ou não assinar contrato. Isso é um contrato bancário, um financiamento, um consignado para comprar um produto. É um contrato bancário. Muita gente fala, não, que a gente tem o direito de ler ou não ler o contrato, não sei o que e tal. Na verdade, Marcos, o consumidor, ele não é, por lei, obrigado a ler aquele contrato de bula de remédio de cima a baixo, não, certo? A lei fala que no contrato desse você previamente tem que receber orientações, informações claras, precisas e pormenorizadas. Isso aí extrapola a leitura do contrato. Porque muitas vezes eu leio um contrato desse aí e eu não sei o que está escrito. Eu que trabalho cinco anos com isso, eu que tenho 17 anos de advocacia, né, leio um contrato desse e não sei, eu tenho que procurar pela internet, procurar um dicionário, às vezes um dicionário técnico, para saber o que está redigido naquele contrato. Imagina um cidadão comum que não afeta esse serviço bancário, que não afeta a direito financeiro, finanças, que não afeta esse tipo de informação. Ou seja, você tem o direito de ler o contrato, que muitas vezes as instituições só negam que você faça isso, mas ainda que você possa ler calmamente, senão isso aí não vai cumprir o que a lei determina. Porque a informação tem que ser clara, precisa e pormenorizada. Ou seja, o consumidor tem que receber de forma verbal a informação de tudo aquilo que ele está se metendo naquela contratação. Inclusive, principalmente, as cláusulas que restringem direitos ou gerem obrigações. Ou seja, era para que essa cláusula aí, para que esse valor aumente, era obrigatório que o consumidor lá atrás, antes de assinar o contrato, soubesse. Olha, vai começar com cento e pouco, aí passa para duzentos e pouco, passa para trezentos e tanto, baixa para não sei quanto, certo? O que é que não é obrigado estar escrito com destaque no contrato? É você começar com uma parcela de duzentos e depois saber que ela vai passar para cento e cinquenta, para cento e vinte, quando a parcela é regressiva, por lei, ela pode estar, ela tem que estar redigida, mas ela pode estar redigida com a mesma letra, com a mesma fonte, das outras cláusulas do contrato, com o mesmo tipo de impressão. Se é o contrário, se a parcela aumenta de valor, a lei diz que isso tem que estar redigido com destaque, tem que estar grifado, tem que estar uma letra maior, tem que ter uma impressão, que você veja ela com destaque quando você olha o contrato. Ou seja, a lei, Marcos, ela é muito boa, é nosso Código do Consumidor, é uma lei nascida aqui no Brasil, que era no Brasil, ela foi exportada para vários países do mundo, é nosso direito, nosso Código do Consumidor, ele é usado hoje por vários países, inclusive na Europa, sem mudar nem a vírgula, foi apenas traduzido, porque ele se acoplou perfeitamente ao direito de outros países aí, em tese, o que é muito mais evoluído, países do primeiro mundo, inclusive, é uma lei perfeita, muito bem elaborada, ela precisa de alteração? Precisa, toda lei precisa, ela é de 1990, já tem aí um monte de anos nas costas, então precisa de atualização, precisa de renovação, mas ela é muito boa e ela prevê toda a situação que você imaginar, hoje precisa de especificação, certo? Mas, enfim, ela tem atrás todo o tipo de proteção que você possa imaginar, inclusive para esse caso aí da pergunta. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, nosso vídeo, que é o seguinte, minha ex-nora fez com que eu assinasse a matrícula de minhas netas numa determinada escola particular, achando eu que seria para que eu pudesse participar da vida escolar das meninas, tipo reuniões. O tempo passou e descobri que devido ela não ter pago as mensalidades, o tempo passou e o meu nome, CPF, foi protestado em cartório com a dívida das mensalidades. Nunca fui avisada sobre essa dívida, só descobri porque meu nome ficou sujo. Na justiça, consegui apenas fazer com que meu nome fosse retirado dos anos seguintes, para evitar mais dívidas, mas ainda continuo devendo. Não posso pagar, meu erro foi não ler o que estava assinando, meu CPF continuou protestado. Duas perguntas, qual seria a solução para o meu caso? E uma pessoa com nome protestado em cartório consegue abrir uma conta poupança? Marcos, olha, vamos passar para a segunda pergunta. Esse é o protesto em cartório, ele é similar à negativação em SPC e Serasa, certo? Ou seja, ele é um sistema de consulta também. Esse protesto em cartório, ele pode lhe empatar uma série de situações na vida. Poderia lhe impedir de abrir a conta corrente, poderia lhe impedir de contratar o cartão de crédito, de contratar um financiamento, um empréstimo normal, um CDC, o consignado tem reservas. Em relação à conta salário e em relação à conta poupança, essa restrição é reduzida. Porque quando você abre a conta poupança ou a conta salário, você não está recebendo nenhum crédito daquela instituição financeira, certo? Ou seja, em tese, como não há nenhuma negociação de crédito na conta salário e na conta poupança, então, em tese, também não pode haver restrição. Às vezes, o banco, grosseiramente, vai lá e ele recusa. Recusa a conta salário, a recusa da conta salário é proibida, inclusive, certo? Recusa a conta poupança. Mas, juridicamente, essa recusa não está amparada em lei. Porque quando você contrata a conta corrente, você pode contratar ali um limite de crédito, tem um cheque, tem o cartão de crédito também, que às vezes vem atrelado, certo? Isso aí tudo é contratação de crédito. E esses cadastros, eles são cadastros de proteção ou de restrição ao crédito. Especificamente na conta poupança e na conta salário, não existe negociação creditícia, certo? O banco não vai lhe dar crédito nenhum. Você simplesmente vai depositar ali ou vai entrar naquela conta o que é seu, pode sacar o que é seu e acabou a conversa. Ou seja, cabe discussão se alguma instituição financeira recusar a abertura da conta poupança ou de uma conta salário, certo? E para limpar o nome, Marcos, isso aí não será uma relação de consumo, certo? Seria uma relação de consumo se a falha fosse da instituição educacional, da escola. Nesse caso aí foi uma questão de direito civil, poderia caber hoje até uma ação de obrigação de fazer, onde via judicial, essa ouvinte ia tentar a assunção da dívida por essa pessoa, essa parente dela, que fez ela assinar esse contrato. Com essa ação civil, entre uma parte e outra, ela pode tentar que essa pessoa assuma a dívida ou, inclusive, que repare que indenize ela do valor dessa dívida e ela possa pagar posteriormente sem que esse dinheiro saia do bolso dela, certo? Cabendo, inclusive, até uma reparação moral. Mas é uma ação que não é direito do consumidor, seria uma ação pessoal. Dependendo do valor dessa dívida, isso é uma ação de pequeno valor, Marcos, que, por exemplo, não compensa a contratação de um advogado, essa ouvinte pode, inclusive, mover a ação sozinha através do juizado especial aqui da cidade de Caicó. Vai ter que ter uma série de requisitos, uma série de informações, mas ela pode manter contato e até procurar, quando normalizar a situação da pandemia, o juizado especial para manejar uma ação contra essa parente ou ex-parente, para justamente justificar, para discutir a questão dessa dívida, onde pode concluir até com indenização, que seria o valor necessário para o pagamento da dívida, certo? Marcos, em relação a outra pergunta, do consultado do colchão, que aumentou ou baixou o preço, era muito importante que essa pessoa entrasse em contato para descobrir que empresa é essa, que banco é essa, que banco é esse. Eu vou deixar aqui o e-mail, onde essa pessoa pode, inclusive, passar fotos desse contrato para mim, que é uma situação que eu preciso saber que é a instituição, era muito importante que eu tivesse a leitura desse contrato, que fique bem claro. Ainda que no contrato estivesse previsto essa alteração de valor que ela denunciou na pergunta, se ela não tem essa informação, esse aumento de valor, ele não é legal, certo? Ele não está dentro da legalidade. Então, vou deixar aqui o e-mail, que é o ml.d.bol.com.br. Tira uma foto desse contrato, mande para mim, com seus dados pessoais, por esse e-mail, que a gente vai manter contato e saber o que pode ser feito, mesmo com o PROCON estando fechado aqui na cidade de Caicó. Ok, Doutor Marcio, obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Como sempre, Marcio, eu que agradeço pelas perguntas de todos, que fica esse e-mail aí para tirar dúvidas, ele está sendo muito utilizado, eu repito aqui. Às vezes você está mandando uma pergunta, está em contato, e está acontecendo uma coisa que não acontecia. Está demorando aí três, quatro dias para ter uma resposta, porque realmente não está dando tempo. Está vindo, ele está sendo muito procurado, tem muita pergunta, muita denúncia, e eu estou respondendo todas, uma por uma. E a resposta não é sim ou não. Às vezes é necessário que eu faça um estudo, análise de documentos que estão sendo enviados. Então isso aí está demorando um pouquinho mais de tempo. Eu estou fazendo só isso na minha vida, meu amigo. Estou fazendo só isso e nada mais. Estou fazendo esse serviço de noite, mas ainda assim está demorando, porque tem uma busca muito grande pelo e-mail. Mas faça, manda pergunta e todas serão respondidas. Tem um recado do coração? Claro, fica à vontade. Então os beijos e abraços do mundo inteiro para ali, que está agora lá em casa, ali no recreio, está nos ouvindo. Os beijos e abraços do mundo inteiro para a minha mãe, Dona Lúcia, que está nos ouvindo agora ali na Boa Passagem, certo? Passo lá já já para provar do cafezinho da manhã dela, usando a máscara, seguindo todas as recomendações. Do Sertão Sangrento. A máscara do Sertão Sangrento. Meu amigo, obrigado por tudo e até a próxima terça-feira.